e sem vácuo. Aí eu estou com o alarme e os valores de NO estão levemente negativos porque está dentro da faixa de 100 ppb. Ligado a bomba de vácuo. Quando o alarme sair, eu ligo a mistura para testar a concentração. Sumiu o alarme, abri a mistura. Aí o valor que está negativo na tela deve subir para positivo e ir para aquela região dos vinte e poucos. Não tenho mais alarme e começou a subir a concentração, mostrando, repetindo o teste, que o aparelho está totalmente funcionado. Como ele faz amostragem a cada dez segundos, a concentração está subindo. Levando em consideração que eu não sei qual a concentração de NO2. Os padrões não devem ser NO2. Aí você pega aqui a faixa de um. Para mostrar que eu aperto ele. Ok? Estabilizou em 31. Vou repetir de novo. Quero ver qual é o vácuo que eu estou. Porque eu estou com limite de entre 90 e 50. Pois eu sei. Então vamos ver. Olha, aqui o vácuo de trabalho. É para ser um trabalho. Eu estou trabalhando com padrão e com ozônio em 63 milímetros mercúrio. E a minha faixa está entre 50 e 90 milímetros. Ok? Perfeito. Voltando. Leitura. NO. NOx. E um traço de NO2. Ok? Vou desligar a bomba. Surgiu o alarme porque a pressão subiu. Então se eu for olhar agora a pressão, eu vou verificar que a pressão subiu e consequentemente ele desligou o gerador de ozônio.